Após breves períodos de cessar fogo em Gaza, mais de 400 mil pessoas foram desabrigadas pelos conflitos na região, expondo a magnitude do desastre e justificando uma ampliação na resposta humanitária. Suas testemunhas são repletas de violência e dor. Nós moramos no ar e não há nada de fracas. Nós moramos no ar e o nosso mar. Nós moramos no ar e o nosso mar. Nós moramos no ar e o nosso mar. Nós não sabemos o que fazer com a lila. Como esse homem, como esse homem, ele vai ter que ver. Ele vai ter que ver. Ele vai ter que ver. O que é isso? Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio